O que é isso? Que ninguém suporta De eles houver e receber que ninguém é perfeito E não importa o defeito, você tem que ser do seu jeito E a verdade é Que ninguém suporta Você quer Mas eu sabe por que você não tem exatamente tudo E você quer ter ninguém que te explica Por que você não tá certa E a verdade é Que ninguém suporta É você Isso grita pra ver se alguém te entende Pra ver se te atende Mas não E não tá certa E a verdade é Que ninguém suporta É você Que ninguém suporta Que ninguém suporta E a verdade é Que ninguém suporta E a verdade é Que ninguém suporta